Fala galera, beleza? Quem fala é o Pampas e eu resolvi fazer um videozinho explicando melhor como é que faz pra pegar o traje mais forte do jogo Horizon Zero Dawn. Vamos lá? Pra pegar a armadura do jogo, você precisa de 5 baterias. Fica o aviso de spoiler aí, gente, porque essas 5 baterias estão nos locais onde rolam as missões principais. A primeira bateria está nas ruínas da Aloy Criança. Depois de adulto, quando você tiver com a lança na mão, basta voltar até as ruínas e procurar por algumas portas que estão fechadas com estalactites, que estão fechadas com gelo. Se você der uma porrada mais forte com a lança nessas paredes de gelo, essas portas vão se quebrar e você vai poder passar por ela. Nessa aí que está no mapa, você vai encontrar a primeira bateria do jogo. Outra bateria. Isso deve me ajudar a chegar àquela armadura antiga. Ainda no Enlace, tem uma missão principal em que você entra no ventre da mãe. Numa dessas portas, numa dessas salas isoladas, está a segunda bateria do jogo. Eu vou colocar aí no mapa pra vocês exatamente onde ela está. A terceira bateria está no local onde a Aloy descobre uma conversa holográfica entre dois personagens. É uma espécie de prédio, uma ruína de um prédio antigo. Quando você chegar na parte da cena holográfica, você vira pra trás, você escala esse lugar até o topo e lá vai encontrar a terceira bateria do jogo. A quarta bateria é bem fácil de achar. Ela está no cemitério. É só você seguir a missão principal normalmente e ir dando uma olhadinha nas salas em volta e tal. A terceira bateria não está escondida, ela está dentro de uma dessas salas. É só você entrar lá e pegar. Bom, vou deixar a referência do mapa aí pra você saber onde é. A quinta bateria está no Gaia Prime. Essa está bem escondida, viu? O ideal aqui é completar o objetivo principal primeiro e aí depois você ir até esse local indicado no mapa aí e procurar um lugar pra se pendurar. Você sobe e aí chega numa sala que está indicada nessa imagem do mapa 2. E lá você pega a quinta bateria que está numa estante. É só ir lá e pegar. Bom, com as cinco baterias você vai escolher uma missão secundária chamada Arsenal Antigo. E aí vai até um lugar, até uma ruína, onde tem uma sala fechada com a armadura guardada do lado de dentro. Você usa duas baterias pra abrir essa primeira sequência de códigos. A posição de cada uma dessas chaves depende do horário. Você usa o foco e você consegue saber os horários direitinho e a posição de cada uma das chaves. Ao entrar nessa sala você consegue ver a armadura, mas você não consegue abrir. Você tem que ir até uma outra sequência de chaves, colocar as últimas três baterias restantes e lá você precisa colocar a posição das chaves relacionadas a ângulos. Bom, pra facilitar a sua vida eu vou falar pra você como é que é. É só fazer direita e esquerda, da cima, direita e esquerda. É isso aí. Você desbloqueou a armadura e aí você vai até lá, pega a armadura e você vai ganhar uma caixa. Ao você abrir a caixa, automaticamente a armadura terceira escudeira vai entrar no seu inventário. E é isso aí, galera. Se você curtiu, assina o canal e me segue nas redes sociais. É tudo arroba Pempas, viu? E acessa também o site pempas.com.br e lá me inscreva sobre videogames, sobre várias coisas legais, beleza? Falou, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.